Esta obra, localizada no Jardim Nogueira, tem preocupado os moradores. Com o objetivo de melhorar o escoamento de água no local, a obra parece estar parada. É o que informou este morador da Rua Petúnias, que pede à Prefeitura que retome a obra. Começaram a fazer, já tem mais de 20 dias que começar lá, e não terminaram o serviço, a chuva que deu não foi nem muita chuva. A chuva começou a desbarrancar até a beirada do bueiro, entrando para o meio da rua, arrancando terra, fazendo buraco no asfalto. E um serviço muito mal feito na parte da caixa do esgoto. Se é deles fazendo um nível mais alto do lado de baixo para a água retornar para o bueiro, não. Largar a parte de baixo mais funda, vai ser um futuro criando de dengue ali. Com esse possível erro no projeto, o morador pede que a Prefeitura fiscalize a obra, para que no futuro o local não venha ocasionar problemas com a proliferação da dengue, colocando os moradores desta localidade em risco. E até agora não vi ninguém, se tem algum responsável pela obra, a fiscalização de obra lá, que tem que ver que lá, que se chover mais forte de novo, vai acabar levando a terra toda da rua lá, aí vai complicar mais ainda. Esses dias choveu, ninguém transitava lá. E eu estive andando na rua, lá está todas na rua do mesmo jeito. O inclinamento das caixas que fizeram com retenção de água para o Itarambueiro, são todas elas inclinadas para baixo. Vai ser retenção de água ali para criar a bidengue.